O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o mundo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Celebrar hoje a solenidade em São José é uma ocasião especial para todos nós. Todos os anos nós somos chamados a participar desse momento e admirar na pessoa de um homem, de uma pessoa igual a nós, a pessoa de um ser humano comum, o que é capaz de acontecer na vida de uma pessoa quando essa se entrega nas mãos de Deus e aceita fazer a sua vontade. A disponibilidade em seguir o direcionamento que Deus nos dá. É sem dúvida alguma a primeira coisa que nós observamos em São José, essa disposição de ânimo, essa capacidade de acolher a vontade de Deus. É por isso que ele tornou-se, ao longo dos séculos, um personagem importantíssimo no caminho de quem quer a salvação. É por isso que a devoção a São José se mantém firme ao longo de todos esses séculos e vai adiante, por quê? Porque nós admiramos nele essa disponibilidade. entregar-se totalmente nas mãos de Deus, aceitar fazer a sua vontade. O Evangelho que nós acabamos de escutar nos mostra isso. No momento em que José soube do estado de gravidez de Nossa Senhora, ele ficou preocupado por quê? Porque aquilo poderia ser ocasião de uma punição severa, de uma punição desumana, que era, naquele momento, colocada como lei. Então, São José toma a decisão de abandonar em segredo aquela que estava prometida em casamento a ele. Mas, o Senhor envia seu anjo. O Senhor envia seu anjo e São José acredita na mensagem do Senhor. Esse é um particular que nós não podemos deixar passar. Ele acreditou na palavra de Deus. Ele acreditou naquilo que foi mandado dizer a ele. E esse é o exemplo que nós devemos pegar para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que tornar-se, cada vez mais, capazes de acreditar na palavra de Deus. O Senhor continua falando a cada um de nós. Nós escutamos o Evangelho todas as vezes que vamos na igreja e nós podemos ler o Evangelho todo momento que nós quisermos. Por quê? Porque ele está ao nosso alcance. E o direcionamento que o Senhor nos dá é um direcionamento que leva para a paz interior. Nós consideramos e sabemos que São José é o protetor, é aquele que a gente pede para que nós tenhamos uma boa morte. E isso acontece por quê? Porque São José, quando morreu, ele descansou numa tranquilidade. Por quê? Porque ele fez tudo aquilo que devia fazer. A sensação do dever cumprido. Ele fez a parte dele. Procuremos pensar sobre isso. Que sensação deve ter a alma no final da sua caminhada sobre essa terra se dá conta que fez tudo aquilo que deveria fazer? Deve ser uma sensação única, maravilhosa. E nós devemos buscar essa sensação na nossa alma, esse sentido, para que no dia da nossa partida aqui da terra nós tenhamos essa tranquilidade de dizer Senhor, fiz aquilo que me foi pedido. Cumpri com aquilo que o Senhor me pediu. O Evangelho e as leituras nos falam de uma coisa importantíssima que é o cumprimento da palavra de Deus. Nós costumamos falar aquela frase do apóstolo Paulo sobre a fidelidade que Deus é fiel e de fato ele é fiel às suas promessas. E assim como ele tinha prometido a Davi assim como ele tinha prometido a Abraão em Jesus Cristo todas as promessas feitas no Antigo Testamento são realizadas. Jesus é a realização de tudo aquilo que a humanidade esperava. E José entra nessa realização por ser ele descendente de Davi. Aos olhos de todas as pessoas que acompanhavam aquela família todos pensavam que Jesus fosse o filho de José. Tanto é que a própria Sagrada Escritura nos fala disso que a um certo momento quando estavam questionando a autoridade do Senhor Jesus disseram mas não é esse o filho do carpinteiro? Aos olhos de todas aquelas pessoas era José o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém José viveu essa condição numa humildade exemplar. Ele nunca se prevaleceu disso. Na verdade se tem uma palavra que define muito bem a missão de José é a palavra guardião. Ele foi o guardião da Sagrada Família. o guardião da igreja que nascia porque naquele momento o que acontecia de maneira silenciosa e discreta como são sempre as coisas de Deus é que a igreja começava a nascer. Maria, o menino nos braços o menino que não era um menino qualquer uma criança assim como as outras crianças mas era a realização de todas as promessas de Deus porque o próprio filho de Deus a segunda pessoa da Santíssima Trindade o filho eterno do pai gerado não criado quando a gente começa a rezar o creio a gente professa isso gerado não criado eternamente junto com o pai e o segundo a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou e José teve o privilégio de acompanhar esse processo todinho eu imagino a alegria a paz interior os benefícios espirituais na vida daquela família porque Deus estava presente coisa que infelizmente hoje em tantas famílias nós não temos quantas famílias que vivem de maneira miserável por quê? porque não tem Deus a ausência total de Deus porque colocaram Deus fora de suas vidas e para quem pergunta e de que maneira nós colocamos Ele dentro de nossa família dentro de nossas casas primeira coisa escutando a sua palavra como nós acabamos de falar depois procurando manter um clima de oração de respeito procurando fazer na nossa casa realmente um santuário onde nós nos respeitemos e o respeito vai acontecer porque Ele vai estar presente é um dom maravilhoso meus irmãos e minhas irmãs que nós temos que procurar e alguém diz mas a gente enfrenta tanta dificuldade e tem que se manter fiel também José não levou uma vida fácil não a vida de São José foi dificílima ninguém pense que ele não teve dificuldade que teve várias dificuldades inúmeras dificuldades porque às vezes olhar uma figura num mosaico ou aí num vitral não nos passa o drama que Ele teve que enfrentar para defender o menino que apenas tendo nascido já estava ameaçado de morte imaginem só a aflição que Ele poderia experimentar tendo que sair às pressas levando com Ele a mãe e o menino mas a maneira como enfrentou as dificuldades é que é exemplo para nós porque às vezes nós por muito menos começamos já a renunciar a nossa fé a falar mal de Deus a blasfemar a fazer todo tipo de agravo porque está revoltado por uma pequena situação ali que pode com muita fé ser contornada a fé meus irmãos e minhas irmãs é para mim e para cada um de vocês o exemplo que São José nos deixa um exemplo maravilhoso e a fé é fruto da confiança confiança em Deus confiar em Deus e confia em Deus quem é humilde o soberbo aquela pessoa cheia de si não consegue confiar em Deus porque ele se acha melhor do que Deus ele se acha superior a Deus quando Deus lhe pede uma coisa ele começa a questionar e dizer mas será que é mesmo eu não acredito acho melhor seguir o meu direcionamento aquilo que a minha cabeça diz eu acho melhor ir por aqui e são essas atitudes que fazem com que a gente se afaste cada vez mais e perca o rumo do nosso caminhar que São José alcance para nós as graças que mais precisamos hoje é o dia de rezar pela família hoje é o dia de intercedermos por nossas famílias e pelas outras famílias também não sejamos egoístas de pensar somente em nós lembremos-nos de modo particular daquelas famílias que estão vivendo em situações horríveis problemas morais gravíssimos falta de emprego falta de moradia quantas famílias que se afastaram totalmente de Deus e não conseguem mais encontrar o caminho da igreja porque fecharam o coração para Deus rezemos por todas invoquemos a proteção de São José sobre todas aquelas pessoas que nós conhecemos e que estão totalmente distantes de tudo que a graça de nosso Senhor nos acompanhe e que nós tenhamos a mesma coragem que teve José interessante fazendo uma comparação entre José e Abraão a atitude de ambos é igualzinha Abraão recebe de Deus aquela ordem sai da terra do teu pai larga toda tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar e eu farei de ti uma grande nação Deus também fala a José e diz pega o menino e sua mãe e vai para fora vai para a terra do Egito até que eu mande vocês voltarem a atitude é a mesma assim como Abraão obedeceu fielmente o comando de Deus também José foi fiel a ordem recebida não questionou não lamentou imediatamente se colocou a caminho isso só é capaz para quem tem fé e fica aí o compromisso para cada um de nós buscarmos o amadurecimento da nossa fé acreditarmos em Deus acreditarmos na sua misericórdia acreditar no seu amor que não falha crescermos na humildade que São José interceda por nós e por nossas famílias seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado